Oi pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos fazer água sanitária sem cloro ela vai servir tanto para roupas coloridas como para roupas brancas ela é ótimo para tirar manchas para tirar sujeira é muito boa e também para aclarar os que está encardido vamos começar então aqui nessa bacia tem cinco litros de água temperatura ambiente aqui tem três colheres de sopa bem cheia de bicarbonato de sódio vamos mexer até dissolver bem aqui eu vou por um vidro de 75 ml de água oxigenada vou usar esse aqui de 40 volume eu só despejei nessa garrafinha para mim ter a medida que é 75 ml se pode também se não tiver de 40 pode ser duas de 20 dois vidrinhos de 20 o volume é esse aqui que vai ajudar na limpeza das roupas para clarear as roupas é a água oxigenada que é no lugar do cloro agora eu vou por 100 ml de detergente eu pus esse rosinha aqui porque eu vou deixar ele rosinha também mas pode ser qualquer cor que você tiver em casa para ajudar também na limpeza das roupas para desengordurar as roupas vou pôr esse corante aqui que é o corante comestível corante de bolo vou pôr o rosinha para ele ficar vou pôr o rosinha para ele ficar da cor da água sanitária sem cloro mesmo vou pôr o rosinha para ele ficar da cor da água sanitária sem cloro mesmo pessoal vou mostrar melhor para vocês como que ficou ficou uma cor maravilhosa ficou espumando um pouquinho mas é normal para ajudar na limpeza das roupas pode ser lavado o banheiro também que é ótimo foi isso aí pessoal resultado da nossa água sanitária sem cloro se vocês gostaram comente aqui em baixo não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação compartilhe e se inscreva no nosso canal pessoal um grande beijo até os próximos vídeos tchau tchau